Toda mulher, toda mulher, toda mulher. Estamos de volta conversando sobre pobreza menstrual e suas consequências. Estão comigo Helena Vieira, integrante da organização não governamental Absorvendo Amor. Talita da Silva Soares, co-fundadora do projeto Todi Chico. Meninas, estamos de volta. E agora, eu queria saber a opinião de vocês. Porque durante a minha pesquisa, eu vi que temos ações sociais, temos algumas iniciativas também do poder público. Uma delas é, por que não que o absorvente seja inserido na cesta básica como algo necessário para a mulher? Por que não distribuído gratuitamente pelo SUS, assim como a camisinha também é distribuída? Quando eu fiz a pesquisa das presidiárias, o kit que elas recebem, na maioria das penitenciárias brasileiras, são iguais às dos homens. Porém, os homens, que eu saiba, não menstruam. Então, vocês acham que isso ainda está relacionado, talvez, a um machismo estrutural? Sobre as presidiárias, por exemplo, 60,9% falam que a quantidade de absorventes oferecidos não é suficiente. E a gente, realmente, hoje em dia, vive numa sociedade que enxerga a mulher como menor. Acho que o projeto da Thalito, o nome, traz muito essa ideia, né? E eu espero, realmente, que no Brasil, atitudes como essa comecem. Depois da reportagem do Fantástico, a gente viu a prefeitura de Nova Iguaçu buscando isso. Nós temos países como Escócia, como Nova Zelândia, que já estão distribuindo esses absorventes. Porque a pobreza menstrual é uma coisa que afeta todo mundo. É realmente, assim, é alarmante. A gente precisa atacar esse problema. É um problema de saúde pública. É um problema que envolve evasão escolar. Então, prejudica extremamente as pessoas que menstruam. E a gente não pode continuar, né? Com esse machismo estrutural, realmente, com essa mentalidade de exclusão da mulher. Infelizmente, a gente ainda precisa ocupar mais espaços públicos. E isso acaba refletindo nas políticas públicas. Mas a gente precisa resolver esse problema. A gente, realmente, precisa disponibilizar, garantir que acesso a produtos de higiene menstrual não seja um privilégio. Talita, você que já tem uma jornada sobre isso, complementando o que a Helena falou. Na sua opinião, na sua vivência durante o projeto Tô de Chico, quais seriam as ações que o poder público poderia e deveria, já que trata-se de uma questão de saúde pública, nessa questão para erradicar a pobreza menstrual? Então, Marieta, eu acho que existem diversas frentes para isso, né? A principal de todas é a distribuição de absorventes gratuitamente em postos de saúde em escolas públicas. Eu acho que esse é o primeiro passo a se tomar. E a gente vê algumas movimentações públicas para que isso aconteça. Hoje, o Tô de Chico apoia a PL, o projeto de lei, lá dos vereadores de Neterói, para que seja lei essa distribuição nos postos de saúde em escolas. A gente vê essa movimentação de deputados aqui no Rio de Janeiro também, que inseriram o absorvente na cesta básica. Isso é o básico, mas existem várias outras alternativas que o mundo já está correndo atrás, que é a diminuição de taxa de impostos em cima dos absorventes. Porque muitas mulheres têm um poder aquisitivo, mas não o suficiente para ter esse absorvente. Então, se a gente reduz essa taxa, se a gente zera essa taxa de impostos, olha o quão mais acessível o absorvente vai chegar. O item hoje é caro, né? Então, assim, existem diversas formas. O mundo ideal, Marieta, é que o meu projeto não exista mais, sabe? E eu entendo que esse é o futuro, sabe? Eu tô aqui, a gente faz esse projeto imediato, mas a ideia é que um dia ele deixe de ser necessário, porque é responsabilidade do governo dar esse item básico de higiene, assim como a camisinha é distribuída, o absorvente também deve ser. Por que esse título ainda causa tanta estranheza? Pobreza menstrual. Eu acho que principalmente porque é um assunto feminino, e a gente vive numa sociedade muito machista. Então, a menstruação é um tabu enorme e pouco se fala sobre. E você vai, pobreza menstrual? O que é isso? Você não tem como ser, menstruar pobre. Não, você tem e é a realidade. Acho que pensam assim, você não pode ser pobre porque você menstrua. Eu li algumas coisas no Twitter de pessoas criticando alguns projetos sobre isso, ironizando do tipo, ah, então o nome dessa iniciativa vai ser menstruadas.br. Até porque quando a gente vai falar essa palavra menstruada, as pessoas ainda olham torto. É triste dizer isso, mas é verdade. Se eu estiver errada, vocês podem me corrigir. Muitas vezes, estou naqueles dias, estou de bandeira vermelha. É sempre um eufemismo, mas não, não, estou menstruada. Quando eu levo para pessoas no meu trabalho, por exemplo, quando eu trabalho só com isso, né? Ah, eu tenho um projeto social sobre menstruação, as pessoas ficam desconfortáveis, assim. Nossa, mas, sabe? É um tabu, né? Só para enfatizar que menstruação é muito tabu ainda. Além de ser tabu, ainda é cercada de muita desinformação. Helena, quando você se diz uma jovem, uma adolescente privilegiada, né? Quando você menstruou? Porque também a gente pode abordar a questão da família, desse apoio. Você teve orientação? Ou não? Tipo, menstruou? Vem cá, a gente vai comprar um absorvente na farmácia ali escondido. Eu tenho ainda mais um privilégio de ter uma tia que é obstetra e ginecologista. Então, realmente, é do graças a Deus que na minha família nunca foi. É um tabu. Mas eu sei que não é a realidade de muita gente, né? Mesmo assim, eu acho que tem sempre isso de, tipo, que nem a Thalita tinha mencionado, de talvez uma sacolinha, né? E hoje em dia eu fico muito feliz de poder levar absorvente para a escola, tirar, assim, o pacote, mostrar realmente tão menstruada, sem todo esse tabu, né? Ao redor. Então, mas é isso. É uma situação particular. Infelizmente, não é a realidade de muitas pessoas. Thalita, você acredita que pode haver uma união, digamos, uma parceria entre as ações do poder público, juntamente com... Porque temos outros projetos, outras organizações não governamentais, para que essa pobreza menstrual, primeiramente, na minha opinião, que seja informada, né? Difundida. Porque a gente não pode combater aquilo que a gente desconhece. E, posteriormente, ações, medidas de enfrentamento. Você acredita nessa união do poder público, com todas essas ONGs, esses projetos de iniciativa para combater a pobreza menstrual? Eu acredito muito, e eu acho que é o caminho, né? A gente... O poder público não tem só esse problema para lidar de saúde, hoje, no Brasil. A gente viveu uma situação de saúde colapsando com o coronavírus também. Então, eu acho que estamos aqui para se apoiar. Então, os nossos projetos, nossas ONGs, elas têm um olhar totalmente voltado para isso, e que a gente precisa da ajuda do governo, e o governo precisa da nossa ajuda para que a gente consiga passar essa informação e erradicar com a pobreza menstrual. Eu acho que é o caminho. Além disso, é uma questão de saúde pública, mas também é uma questão de saneamento básico, né? Porque, apesar desse nome pejorativo, né? Que já está caindo e desusa, estou de chica, é uma coisa suja, o sangue, como qualquer outro nutriente que saia do organismo, ele é limpo. O problema é a forma como ele é exposto, porque já que existe a pobreza menstrual, as pessoas de baixa renda têm aquele número limitado de absorvente. Muitas vezes, elas deixam o absorvente passar mais o tempo para economizar. Então, o saneamento básico também está diretamente ligado à pobreza menstrual. Vocês acreditam nisso? Rita, sim. Eu até havia mencionado, né, que 1,6 milhões de pessoas no Brasil não têm banheiro em casa, 15 milhões não recebem água tratada. E é interessante, porque isso foi recentemente, numa reunião no projeto, a gente considerando, principalmente com alternativas, né, como o absorvente é utilizável, a gente pensando, calma, essa comunidade tem acesso à água? Como que essas minas vão fazer para lavar esses absorventes? Então, eu acho que, realmente, são dois problemas que estão muito alinhados, que estão muito presentes no Brasil e que a gente precisa mudar essa realidade, né? Se vocês fossem citar a maior dificuldade que a organização, no caso da Helena, não governamental, tem, e no caso da Thalita, o projeto Tô de Chico, quais vocês citariam a maior dificuldade que vocês enfrentam? A maior dificuldade que a gente enfrenta hoje com o projeto social, eu acho que é o fato da gente trabalhar diretamente com pessoas em situação de rua e ter muitos poucos dados sobre população em situação de rua. Recentemente saiu uma pesquisa com dados e tal, mas a última era de 2005, para você ter uma ideia, assim. Então, o Tô de Chico, que é um projeto diretamente com a população de rua, a gente, além de tudo, também carrega a voz dos direitos da população. Então, a gente precisa falar sobre a população de rua, a gente precisa levantar essa bandeira, porque não é só a pobreza menstrual que enfrenta eles, é a miséria como um todo, é a falta de saneamento no extremo. Então, eu acho que a maior dificuldade hoje do Tô de Chico, além de tudo, é poder falar sobre a população em situação de rua, para que elas não sejam mais invisibilizadas. Eu acho que no caso da ONG Abissorvão do Amor, hoje em dia a gente tomou uma proporção maior, mas mesmo assim a gente ainda precisa ganhar mais essa visibilidade. Como a gente trabalha com absorvências cartáveis, a gente assume também o compromisso de voltar nas escolas, em voltar nas comunidades e continuar com essa doação. Então, realmente tem sempre essa luta para conseguir os recursos, para conseguir dar suporte a essas meninas. Então, eu diria que esse é um problema que justamente por não ser um assunto tão falado, pelas pessoas não saberem tanto, e principalmente por sermos uma ONG composta por pessoas jovens, fica mais difícil ter essa visibilidade. Meninas, eu falei que passava rápido, não falei? Infelizmente, o nosso programa chegou ao fim, mas eu gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês. Saibam que o programa Toda Mulher está sempre de portas abertas com outros temas. Se a gente pudesse, a gente ficaria conversando aqui durante horas e horas, porque é um assunto que precisa ser desmistificado, é um assunto que as pessoas precisam entender, porque muitas vezes, o que é o preconceito? Eu costumo sempre dizer, é a gente rotular algo acerca que a gente não conhece. Então, muitas vezes, quando a gente fala pobreza menstrual e a pessoa tem aquele estranhamento, é porque não conhece. E é por isso que a gente está aqui para desmistificar isso. Helena, Thalita, mais uma vez, muito obrigada. O programa de hoje fica por aqui. Gostaria de agradecer mais uma vez a você, que nos assistiu até agora. Espero que tenha gostado. Falamos sobre uma triste realidade que precisa ser combatida. A pobreza menstrual e suas consequências. Informação nunca é demais. Por isso, dê sua opinião, pergunte, indique temas para o programa. Acesse o site alerje.rj.gov.br. Acompanhe toda a nossa programação através de nossas redes sociais. Até o próximo Toda Mulher. Eu espero você. Até lá. TV Alerje, o canal do povo. Nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas. Juntas somos mais fortes, juntas somos melhores. Ouçam a nossa voz. É bom saber que não estamos sós. Podemos ser o que quiser. Toda mulher. Toda mulher. Toda mulher. Toda mulher. Toda mulher.